Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta. Se você olha, você disse que a economia é cíclica. Que a economia é cíclica. E no mundo, se você olhar, a gente voltar na época de 1800, o mundo sempre deveu em livre esterlina. Se você olhar a sua palestra, tudo que você refere, você se refere em dólar. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos sempre mandou na economia mundial. A Europa, você vê, a União Europeia tentou de alguma maneira fazer uma moeda forte, criou o euro, agora sai a Inglaterra. Se a Marine Le Pen tivesse ganhado, eu não sei se a França também não sairia desse grupo. Sairia. Agora você tem uma coisa aí aparecendo, chamada a China, que hoje é o grande credor dos Estados Unidos. A China já é a segunda economia mundial. Qual a chance da China, daqui a algum tempo, passar o Brasil, a sua palestra, não ser em dólar, ser em yuan, e como o Brasil se insere nessa economia? Bom, então a pergunta tem tantas coisas que eu não sei nem por que caminho eu vou. Eu vou começar pelo pior. Eu vou começar pelo que me tira o sono. O que me tira o sono é o seguinte, já que você está querendo uma visão de longo prazo e bem ampla, vou contar pra vocês, eu vivi 10 anos nos Estados Unidos, retornei em 2008, por várias razões, razões pessoais, eu queria, na época, eu e a minha esposa, a gente queria ter filhos, queria estar aqui, queria estar perto de avós, de tios, de primos, eu tinha uma oportunidade de emprego ótima, mas tinha uma razão, que eu na época queria que fosse só um medo bobo meu, mas que de lá pra cá só aumentou, que é o seguinte, qual foi a análise que eu fiz da crise de 2008? Crise econômica tem de dois tipos, tem uma que são esses ciclos curtos, que um país vive alguns trimestres ruins, e volta a crescer, ou eventualmente alguns anos, e volta a crescer, e cresce forte, que é exatamente aquele movimento pendular que eu falei. Tem uma situação, onde aquilo não acontece, quando um país como um todo, se endivida de forma excessiva, no caso brasileiro, a gente tem um governo com dívida excessiva, os outros setores da economia brasileira, um deles, inclusive a maior parte das pessoas, acha que o brasileiro é muito endividado, só pra vocês terem uma ideia, em média, cada americano deve 25 vezes mais, do que cada brasileiro, e cada americano em média, ganha 5 vezes mais, então não dá pra ele ter uma dívida daquele tamanho, o brasileiro não é muito endividado, ao contrário do que a maioria pensa. Meu ponto é muito simples, quando uma sociedade inteira é muito endividada, só tem um jeito de você sair, de um excesso de dívida, aliás, minto, tem três, todos eles complicados, o primeiro, solução argentina, calote, você não paga, o que aconteceu com a Argentina, quando não pagou agora em 2001, vocês viram toda a crise brasileira, a crise brasileira, o PIB caiu 3 e pouco num ano, 3 e pouco no outro, na soma dos três anos, caiu 7,5%. A Argentina, em um ano, caiu 18%. Dá pra ter uma ideia do que acontece com o país, na hora que isso acontece? Bom, é disso que a gente está falando, não é uma solução viável. Segunda solução, se chama, menos consumo, e mais poupança. Se você tem uma dívida, e você quer pagá-la, só tem um jeito, você tem que reduzir o seu consumo, pra ter dinheiro pra pagar. Se todo um país consome menos, o que acontece com o crescimento desse país? Ele cai. Moral da história, na crise de 2008, o que havia era, em Estados Unidos, Europa e Japão, excesso de endividamento. Dava pra ver que essa crise, a saída dela, ao contrário das outras, não ia ser normal. Por quê? Porque o consumo nesses países ia ter que ser menor. Se o consumo ia ser menor, o crescimento deles ia ser menor. Foi uma coisa que alguns anos depois, um ex-secretário do Tesouro Americano, três anos depois, chamou de secular stagnation, estagnação secular. Em outras palavras, crescimento de Estados Unidos, Europa e Japão, depois dessa crise, é menos da metade do que era nas outras crises. Isso aqui é um repeteco do que aconteceu depois da crise de 29, que aconteceu a mesma coisa. Por que você tem esse processo de concentração, perdão, de excesso de endividamento? Porque teve uma série de políticas que foram tomadas antes, que geraram essa situação, e mais especificamente, quando um país não cresce, acontece uma segunda coisa. O país não cresce. O governo quer fazer alguma coisa para ele crescer. Ele faz duas coisas. Ele aumenta os seus gastos e aumenta mais ainda a sua dívida. Então, ele gera um problema fiscal. Diga-se de passagem, o Trump está indo nesse caminho. Mais do que isso, ele tenta estimular de forma monetária. Como é que você faz isso? Você pega a taxa de juros e traz ao mínimo possível. Eles foram, dessa vez, no máximo na história. A taxa de juros, nos Estados Unidos, Europa e Japão. Nos Estados Unidos já não é mais, mas nos Estados Unidos chegou a ser, e na Europa e Japão ainda é, negativa. O que é juro negativo? Você pega os seus 100 reais, coloca no banco e um ano depois você saca 98. É assim que funciona. Está comendo o seu dinheiro. Por que isso é feito? Porque aí você não vai colocar o dinheiro no banco. A ideia é estimular o consumo. Você gasta o dinheiro agora. Ainda assim, as pessoas não estão gastando. Por quê? Porque está tendo um processo chamado deflação. Se eu tiver 98, mas eu achar que o que custa 100, esse microfone custa 100, eu posso comprar hoje ele por 100 ou colocar no banco e ter 98. Se eu achar que ele vai custar 97, é melhor eu colocar no banco, ter 98 e comprar 97. Isso aqui é para dizer o seguinte, juro vai lá embaixo, fica negativo, quem se beneficia? Quem toma dinheiro emprestado. Quem é um setor que estruturalmente toma dinheiro emprestado? As empresas. O custo de financiamento das empresas vai lá embaixo. O que acontece nessa hora? As empresas tomam dinheiro a custo negativo. Bom, se estão me pagando para tomar dinheiro emprestado, eu vou tomar todo o dinheiro emprestado do mundo. A dívida vai na estratosfera. O que acontece quando, em algum momento, a inflação aumenta, a taxa de juros sobe também. Só que as empresas estão com uma dívida enorme e a taxa de juros sobe. Vamos chegar nos Estados Unidos de hoje. Entre um sujeito muito bem preparado para ser presidente americano com a seguinte proposta. Nós não vamos deixar mais imigrantes entrar aqui, a gente precisa trazer os empregos de volta para os Estados Unidos. Um detalhe, desemprego dos Estados Unidos é 4%. Vamos trazer os empregos de volta para cá. Os empregos dos americanos não querem, porque o emprego de fábrica aqui foi para a China, para o México. Ah, na hora que isso acontece, peraí, de onde? Um detalhe, o salário do... Vamos fazer em conta que ele consegue trazer o emprego de volta. O salário do americano é mais alto ou mais baixo do chinês? Mais alto. Portanto, ficou mais caro produzir? Se ficou mais caro produzir, você acha que o produto vai ser vendido mais caro ou mais barato? Mais caro. Significa que a inflação nos Estados Unidos vai subir. Se a inflação vai subir, a taxa de juros vai subir. Já começou a subir. Desde que o Trump entrou, a taxa do Tesouro, do título do Tesouro americano de 10 anos, que é o que baliza o custo de financiamento das empresas, foi de 1% ao ano para 2,5%. Pô, Ricardo, mas 2,5% é baixíssimo. É? Ela aumentou 150%. custo financeiro. Isso é o equivalente no Brasil, não de quando a taxa Selic vai de 10 para 11,5. Selic é o equivalente de 10 para 25. Todo estrago que vocês viram que foi causado no Brasil aqui, foi uma alta muito, proporcionalmente, muito menor do que isso. Mais grave, vai continuar a subir. Por que vai continuar a subir? Porque tem um outro lado. Você falou que a China é a principal fonte de financiamento americana. Você está absolutamente correto. O que o Trump brilhantemente faz? Fala o seguinte, vamos trazer os empregos de volta e eu vou colocar sanções em cima da China e aliás, vou reconhecer Taiwan. Você acha que os chineses gostaram? Claro que não. O que eles fizeram? Eles tinham 1 trilhão e 400 bilhões de dólares financiando o governo americano. 500 bi eles já não têm mais. Eles venderam os títulos americanos. Peraí, então a fonte de financiamento americano diminuiu? É. Mas é mais grave do que isso. A necessidade de financiamento cresceu. Por que ela cresceu? Porque o governo Trump fez várias promessas de campanha que ele está tentando cumprir. Primeira promessa de campanha? Peraí, se eu vou trazer os empregos de volta, mas é mais caro produzir nos Estados Unidos do que fora, eu preciso oferecer alguma coisa para as empresas. Ele ofereceu menos imposto. Aliás, para as empresas e para as pessoas físicas. Se ele vai cobrar menos imposto das empresas das pessoas físicas, a arrecadação de impostos vai cair. E em paralelo, e os gastos? Ah, os gastos vão aumentar porque eu vou investir pesadamente em infraestrutura. Por que as pessoas acreditam? Construção é o que o Trump fez a vida inteira. Aliás, no final das contas, pelo que tem de conflito de interesse lá, pelo jeito ele vai investir em infraestrutura com o negócio feito pela empresa dele. Mas enfim, o que isso aqui significa? Menos gasto, perdão, mais gasto e menos receita. O que acontece com o déficit público? Só, alguma lembrança da Dilma? Como é que você financia o déficit público? Você precisa de fonte de financiamento. Ah, mas acabou de secar a fonte chinesa. Como é que a conta fecha? Você precisa trazer fonte de financiamento de algum outro lugar. Como é que resolve isso? juros mais altos ao mesmo tempo seguram a inflação e atraem dinheiro de fora. Por quê? Porque na Europa e no Japão a taxa de juros ainda é negativa. Para um europeu ou para um japonês receber 2,5% no título americano parece uma maravilha. Melhor do que pagar 1% para comprar o título japonês. É assim que a conta fecha. Só que isso tem mais um detalhe. Para os caras comprarem dólar para poder investir no título americano o que acontece com a procura por dólar? Sobe. O que acontece com o preço do dólar? Sobe. Um dólar mais alto com relação às moedas mundo afora significa que o produto feito nos Estados Unidos ficou menos competitivo porque ele fica mais caro para chegar na Europa, no Japão e no resto do mundo. Impacto negativo na economia americana. Por que eu estou falando disso tudo? Voltando para o meu medo original. Meu medo original era um repeteco da década de 30. O que aconteceu na década de 30? Na década de 30 você teve uma grande crise em 29 com a mesma característica de agora. Na sequência os países cresceram muito menos. Quando os países cresceram muito menos e como a taxa de juros vai baixa as empresas se financiam barato e crescem muito. A bolsa nos Estados Unidos foi muito bem nos últimos anos. Quem se dá bem com isso? Quem tem dinheiro investido. Portanto, quem tem mais dinheiro que é que tem uma parte grande de renda que vem de investimento. Quem saiu perdendo? Os trabalhadores. Porque quando estoura a crise em 29 e agora em 2008 o desemprego bate recorde. Foi de 13%. Desemprego alto salário cai. O que acontece nessa hora? Concentração de renda que é a história que é a história do 1% contra os Estados Unidos. Quando acontece concentração de renda você gera baixo crescimento concentração de renda acontecem duas coisas. Primeiro caos social segundo conflitos políticos. Aí surgem dois tipos de demagogos. Os de esquerda falam você está mal por culpa do rico porque de fato o grosso da população está mal e o rico está bem. Não é por culpa dele mas a população não entende e acha que o rico roubou ele de alguma forma. Culpa do rico. Aliás, isso explica também a América Latina dos últimos 30 anos. E surge o demagogo de direita fala você está mal por culpa do estrangeiro. Xenofobia. É o chinês que roubou seu emprego é o mexicano que roubou seu emprego papo furado. Esse emprego americano não quer emprego de fábrica esquece bobagem. Isso aqui quer dizer o seguinte surgem os piores movimentos políticos da história da humanidade. Década de 30 fascismo nazismo comunismo e o meu medo é que aconteça um repeteco. o que eu estou vendo no mundo todos os meus medos estão se materializando. É trumpismo lepenismo e por sorte lepenismo bateu na trave. Aí você falou da União Europeia. Eu estou com medo desgraçado que a União Europeia desmorone. Por que isso me mata de medo? Se for pegar historicamente onde estouram os conflitos bélicos é sempre na Europa porque os países são pequenos eles estão encostados no outro. Por que a União Europeia evitava isso? Porque a União Europeia cria uma conexão econômica no fundo humana que evita. O seguinte eu Alemanha tenho um monte de dinheiro investido na Inglaterra e um monte de alemão vivendo na Inglaterra e vice-versa. Na hora que os conflitos aparecem fala pô gente eu não vou jogar bomba onde está o meu filho onde está o meu neto para com isso vamos parar com isso. O que você faz? O processo de dissolução da União Europeia na minha opinião tem que ser complicado porque se coloca no lugar da União Europeia hoje Reino Unido que sair tinha gente na França dos dois lados quando eu falei extrema esquerda e extrema direita os dois queriam tirar a França da União Europeia tanto a Le Pen quanto o Melanchon a gente vai ter eleição agora na Itália onde um cara que tem 30% dos votos que é o movimento cinco estrelas quer tirar a Itália o que que se você é União Europeia você tem que fazer na Europa inteira tem movimento querendo cair fora se você é União Europeia como é que você dissuade os caras disso ferra quem saiu ferra o Reino Unido nesse processo de saída você saiu legal inglês não entra mais não tem mais entrada livre aqui produto inglês não vai ter condição ferra os caras você ferra os caras como é que vai ficar a relação da Inglaterra com a Europa continental você já começa a gerar as tensões o lance é se você virasse para mim há 10 anos e falasse Ricardo você vê um cenário de guerra mundial eu te falaria zero se você me falar dos cinco anos para cá hoje eu vejo falar é provável não agora falar bota a mão no fogo que nos próximos 10 anos não tem uma guerra global não, não boto e se estourar uma guerra global eu prefiro estar no Brasil que a gente está fora do eixo de tudo do que em Nova Iorque foi uma das motivações que eu tive de fazer as malas e até hoje assim eu queria ter errado mas tudo que eu vejo eu falo meu Deus é no caminho onde as coisas estão indo aí eu esqueci nesse meio tempo eu não falei nada que tem um coreano simpático lá e ainda tem o Putin no meio da história e aí entra já que eu comecei pelo lado ruim o lado de China o lado de China por paradoxal que seja no meio disso aí é a parte que eu estou mais tranquilo por que eu estou mais tranquilo porque a China pela característica de uma economia o que determina a vantagem competitiva de cada país algumas coisas no caso dos países ricos a grande vantagem competitiva é mão de obra gente bem preparada é o que eles tem mais do que a gente vem de educação tão simples quanto isso o que que são as duas outras coisas que dão vantagem competitiva para um país tamanho de população é o caso particularmente de China e Índia tem muita gente o que significa o seguinte a oferta de mão de obra é grande o custo de mão de obra é barato mão de obra barata custo de produção barato por isso é que eles estão matando na parte a China na parte de indústria e a Índia na parte de serviço vão continuar dominando por mais uns 20 30 anos e sobrou mais uma espaço país que tem área grande e população não tão grande é o caso do Brasil é o caso da Austrália é o caso do Canadá enfim mesmo Estados Unidos tem vantagem competitiva em tudo que vem do solo metal, mineral alimento e coisa do gênero que hoje é a vantagem competitiva eu espero que a gente seja capaz de mudar para uma vantagem competitiva de mão de obra bem qualificada mas hoje a gente não tem só que a necessidade de China e Índia é o que a gente tem porque eles tem populações gigantes que quanto mais ricas ficam mais vão consumir isso tem que sair de algum lugar e é o que puxa a gente então essa nova ordem nos ajuda uma outra coisa o Trump ferra o mundo mas diretamente tem um impacto positivo para o Brasil eu tive uma reunião com a secretária de tesouro dos Estados Unidos há dois anos que eu saí desesperado dos dez maiores mercados consumidores de alimento no mundo o Brasil tinha acordo de livre comércio com dois os Estados Unidos tinha com três só que os Estados Unidos estavam negociando novos acordos com mais seis o Brasil com mais nenhum então toda essa vantagem que eu estava falando ia embora na hora que os americanos negociassem seis o que o Trump entra e faz? travou todos os acordos se a gente quisesse alguém para nos ajudar lá nesse lado o Trump estava perfeito mas enfim desculpa uma resposta tão longa mas é que eu acho que é um tema complexo importante eu precisava dar perspectiva para ele e de novo o que o Trump fez em as em as 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 Obrigado.